Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como você pode observar, sobre o fundo imobiliário BCFF11, ele que fechou a cotação no pregão do dia 8 de agosto, a R$8,16. Tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje, então você que é novo no nosso canal, está chegando por aqui agora, ou que investe no BCFF11 e outros fundos imobiliários, inscreva-se aqui no nosso canal para você não perder os nossos próximos vídeos e acompanhar o conteúdo, tem vídeo novo todo dia no canal de algum fundo imobiliário e todo mês a gente atualiza, estou falando sobre o BCFF11 hoje, mas mês que vem eu vou falar de novo, vou contar se tiver acontecido alguma coisa e sempre aqui mostrando o dividendo, como é que está a cotação, como é que estão os indicadores, bem bacaninha para você se atualizar no seu fundo imobiliário preferido, beleza? Então vem para cá, inscreva-se no cantinho, clica no joinha e deixa o seu gostei, a sua dúvida logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Aqui, 8,16 subiu 6 centavos hoje, porém nos últimos 5 dias estou falando de um fundo que está desvalorizando 19 centavos, mas calma aí, ele divulgou os seus dividendos recentemente, então veja, de ontem para hoje o fundo abriu em queda, é super normal, fechou, pregão aqui em queda, pregão em queda, porque ele divulgou o dividendo que vai estar pagando agora no mês de agosto no valor de 7 centavos, 7 divulgou, 8 abre em queda dia 14, ele paga para você o dividendo, meus amigos. Então agora o próximo é só no quinto dia útil de setembro, você tem ainda muito tempo para poder comprar. E queda, às vezes em bons fundos imobiliários, pode ser uma oportunidade. Hoje estou falando ainda do fundo de fundo, mas por que eu estou dando ênfase que hoje estou falando de um fundo de fundo? Está divulgando em todas as plataformas de fundos imobiliários, eu já vi, beleza? Que a gente está tendo uma mudança no BCFF11, eu já falei no último vídeo, o que acontece? Ele vai, meus amigos, está fazendo uma junção e mudando a sua tese de investimentos. Como assim, Lucas, eu vou vender então, já que eu não gosto. Ok, tá? Se você não acredita na nova estratégia do fundo, que eu vou explicar já já um pouquinho, é sim um bom motivo. Mas veja só, a gente pode dar uma oportunidade. Vote, inclusive, né? A gente tem aqui, 7,94 foi a menor cotação, ele está muito próximo dela, tem gente que está saindo do fundo e vendendo. Veja, 9,34 foi a máxima e pagou 0,84 nos últimos 12 meses. 10,40 é o dividend yield atual do BCFF11, ok? Sobre a cotação. Se você tiver pagado aqui, 9,34, seu preço médio é 9,34, seu dividend yield está um pouquinho menor. Beleza? Agora vamos lá. Já mostrei sobre o dividendo que ele vai pagar com 10 cotinhas, 0,70, com 100 cotinhas, 7 reais desse fundo, com 1.000 cotinhas, 70 reais. Olha só, 1.000 cotinhas, 70 reais, baita dividendo legal para você receber aí, já dá para poder fazer um reinvestimento. E esse é o último relatório gerencial disponível. Primeiro ponto, ele já vai te mostrar mais uma vez, vote aqui o que você vai estar votando. Sobre, meus amigos, a mudança do BCFF11. Ele se tornará, acredito que se tornará, estou vendo muita gente aí acreditando e querendo essa mudança, um fundo multi, um fundo multi estratégico. Como assim? Ele vai deixar de ser somente um fundo de fundos e vai poder ali aportar em outro tipo de ativo também. Pode aumentar o risco? Pode. Mas geralmente, é o que eu sempre falo para vocês, quando aumenta o risco, aumenta o retorno. Você não quer isso? Tem outros fundos de fundos aí que cumprem a mesma estratégia aqui do BCFF11. Ah, Lucas, eu acredito muito no BTG Pactual, gosto do BCFF11. Ele não vai vender todos os fundos, vai manter ainda, vai ter fundo de fundo, vai estar incorporando um outro ativo ali, aumentando o seu patrimônio. E vai poder agora, nas transações, igual ele vende e compra vários fundos aí mensalmente, ele pode vender fundo imobiliário e comprar outra coisa. Ele não é obrigado a vender o fundo e comprar o fundo. Vender o fundo e comprar um CRI, como ele fazia aqui também. Tem investimento em CRI no seu portfólio, não vai ser mais obrigado, pode estar colocando ali outro tipo de investimento na plataforma. Conforme o comunicado, dia 11 de setembro, o fundo convocou a Assembleia para a deliberação da aplicação de recursos do BCFF para realizar a subscrição de cotas do fundo BTHF. A operação, meus amigos, está sujeita à aprovação dessa Assembleia. Ok? A gestão entende ser um movimento benéfico para ambos os fundos. Aí vem aqui, link do material para você participar e voltar tudo certinho. Qualquer dúvida, ele vai explicar também. Hoje, ele é um fundo de fundos que investe em fundos imobiliários, bem como CRI, LCI, LH, dentre outros. Mas, principal, fundo de fundos. Hoje, começou em 2010, administrado e gerido pelo BTG Pactual, tem aqui 1,25 em taxas e já passou por 10 emissões. Ok? Paga seus dividendos no décimo dia útil e o anúncio é no quinto dia útil. Ele segue há muito tempo pagando esses sete centavos em dividendos, o que dá 84 centavos aí no ano. Ok? Conta com mais de 200 milhões de cotas após o seu desdobramento. Desdobramento ficou ali mais acessível, atraiu mais investidores, foi bem interessante. Após o desdobramento, ele cresceu 18% o número de investidores, aumentou a liquidez, muita coisa legal aconteceu. Valor de mercado 1,7 bi. Se ele chega no seu valor patrimonial, ele consegue fazer uma nova subscrição. Acredito que isso aconteceria se ele não fizesse nada e a taxa de juros caísse. Ele ia bater lá, ia fazer uma nova subscrição, captava mais dinheiro. Não sei se é o melhor momento, mas é o que ele está querendo fazer, aplicar recursos aí no BTHI. Continuando, meus amigos, o que a gente tem? São 66 fundos imobiliários e 15 CRIs no patrimônio hoje e um retorno de 28% nos últimos 24 meses. Ok? Divide ele por 2, 14% ao ano. Interessante. Mensagem aos investidores. Ele vai estar te contando aqui um pouco sobre o cenário macro, juros, mercado americano. Agora vamos lá. Sessão do investidor. Ele continua falando um pouco sobre marcação no mercado, ganho de capital. Aqueles pontos de sempre. Apresenta as maiores posições do fundo. KNP, Irim, BTCI, BTHI. Que ele vai estar aqui, inclusive, fazendo, meus amigos, esse investimento. Quem não conhece, case de destaque do BCFF11 com investimento realizado em 2023. O fundo já entregou 55,6 de retorno total e apresenta um yield on cost de 11,4. Bem interessante. Aí você pode fazer uma pesquisa um pouco maior sobre o BTHI. Quem não conhece, beleza? CRI aqui, GRU, meus amigos, bem interessante. Traz o BPMOLS, RAP, EZTB e o VTLD. Com as maiores posições aqui hoje do BCFF11. Não quer dizer que tem somente essa. Tem outros fundos imobiliários dentro do portfólio. Ele mostra aqui para a gente os resultados. E o top 20 maiores posições. Veja que a gente tem também outros CRs. BR, CR, IR, T, IM, BT, LG, CP, TS, LG, CP. Que é o fundo do Banco Inter, inclusive. Tem vídeo no canal aqui comentando sobre ele. Beleza? Tem aqui, são as 20 maiores posições no BCFF11. E ele quer aumentar ainda mais quem? O BTHI, como vocês observaram, né? Está ali para você estar fazendo a votação. Escolhi se vai manter assim, se não vai. Qual vai ser a estratégia do fundo? BTHF, meus amigos, desculpa. BTHF, eu estava comentando. BTHI é o BTHF, porque ele vai se tornar um fundo multistratégico. O BTHI é o fundo de hotel. Ele não vai estar investindo em outro fundo imobiliário. É o BTHF, beleza? Não é somente esse BTHI que não é diferente. Se tornando um fundo multistratégico. Confundi a última letra ali. Mas não muda a parte que eu estou falando para vocês. Ele quer fazer ali essa junção. Diversificar os seus investimentos, se tornando um fundo multistratégico. Está com dúvida? É o que eu falei para vocês. Você vai estar abrindo aqui e lendo, meus amigos. No último vídeo eu já expliquei. Por isso que eu não vou aqui estar revisando. Ele coloca para vocês aqui lá embaixo no Status Invest. Todos os documentos. A convocação proposta do administrador. Como vocês podem ver que foi divulgada no dia 11 de setembro. Está vendo? Está aqui o comunicado que eu mostrei no mesmo vídeo. Para quem não conhece o BTHF. Está tranquilo? Está aqui tudo bonitinho para vocês. Ele está querendo participar. Deve ver e diversificar. E acredito que deve dar tudo certo se for aprovado pela Assembleia. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não irei repetir para não ficar um vídeo muito extenso. Esse aqui foi o último relatório gerencial. O mais importante vai ser para a gente o relatório de agosto. Onde o fundo já deve estar apresentando para a gente. Vídeo Assembleia Geral Cenário Atual versus Fundo Consolidado. Para quem não sabe, a aquisição de cotas de fundos imobiliários será a nova estratégia do fundo. Que são de cotas de outros fundos imobiliários, CRIs, ativos, reais e ações. Como a gente já tem, meus amigos. Como a gente já tem no VGHF. O VGHF é um fundo que vem se tornando bem popular. Esse é o BCFF11, que compra fondos imobiliários e CRIs. E esse é o BTHF, que compra cotas de fundos imobiliários, CRIs, ativos reais e ações. Começou em janeiro de 2023 e já conta com o patrimônio de mais de 500 milhões. Fazendo essa junção, a gente vai aumentar, meus amigos, a estratégia aqui do BCFF11, entrando aqui muito semelhante na do BTHF. Tranquilo? Porque a gente tem que torcer para a taxa, quem sabe ela vir para cá. Esse patamar é de 1,15, fica mais atrativo. E que mantenha, meus amigos, uma rentabilidade interessante como o BTHI está conseguindo em manter. O BTHF. Quando ela faz uma confusão aqui com o BTHI e o BTHF, tranquilo. Mas qualquer dúvida, já deixa para a gente nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, explicando um pouco mais aqui sobre o BCFF11, sobre... O consolidado, vai estar mostrando para vocês, é o mandato, ampliação do leque de alocações, mais dinâmica. Vantagem competitiva, sendo o maior hedge fund do mercado. E liquidez, com certeza, também deve manter o patamar do BCFF11. Se cair um pouco, tem aqui a galera do BTHF, que vai estar chegando para cá. Redução imediata da taxa para 1,15, 1,10. Eles colocam aqui, será imediato? A gente torce para que sim. Portfólio mais diversificado, 77 fundos, 38 CRIs. Aumenta imediato no rendimento, na ordem de 11% a 16%. Ganho de capital imediato. Dentre outros aqui, ou seja, eles apresentam só os benefícios, é claro. Porque eles querem que isso aconteça, meus amigos. O patrimônio do fundo aumenta, a taxa vai reduzir, só que eles vão estar lucrando mais, porque o patrimônio cresceu. Ok? Então, isso é bem interessante. A gente torce para que dê tudo certo, que ele consiga continuar entregando bons resultados. Qualquer dúvida, deixem para a gente aqui logo abaixo nos comentários, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu já mostrei para vocês, para poder votar, clica no link, você vai estar preenchendo a área do investidor da B3, tudo certinho e votando. Você quer ou não quer? Está aqui. Super simples, meus amigos. Sempre tem aí algum tipo de assembleia para você exercer o seu direito. E para a gente poder finalizar hoje o BCFF11. Como é que tal? Gravem bem. A gente sempre tem vídeos aqui registrados no canal para você saber como o fundo estava naquele momento. A gente tem um fundo remunerando 0,80. 0,80, 0,84, 0,83, bem interessante, líquido, isento de pôr de renda. Isso é muito bom. Ele conta com 355 mil investidores e um desconto de 13%. Então, a cada R$0,87, você compra R$1,00 de patrimônio hoje do BCFF11. Está com alguma dúvida? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal. Espero que vocês tenham gostado. Já clica no joinha para deixar o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.